Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu tô com a mesma blusa e mesmo tudo do vídeo sobre o que comer antes de treinar. Eu vou falar um pouquinho sobre o que comer depois de treinar, que é tão simples quanto ao primeiro vídeo. Então algumas pessoas aí precisam parar com esse teatro todo em relação ao que comer antes e depois de treinar. A minha cadeira tá dando um barulho aí no vídeo, preciso dar uma arrumadinha nela. Então as pessoas precisam parar com esse teatro todo, que não precisa, é muito simples. Mas nós precisamos alimentar o corpo também depois de treinar. É questão de saúde. Então o que eu preciso ter em mente, né? Eu treinei, o meu corpo desgastou, ele perdeu muita energia, ele perdeu nutrientes e eu preciso repor. É isso. Só que eu preciso repor de uma boa maneira, né? Eu não posso comer besteiras, eu preciso comer, assim, proteínas boas, um pouquinho de carboidrato bom também, gordura boa também. Eu como tudo isso e pro meu corpo faz bem. Quem quer ficar só na proteína também é tranquilo. Lembrando que o vídeo, assim como o primeiro, é mais direcionado às pessoas que malham em casa. As pessoas que malham na academia, mas malham leve, sabe? Não é nada de hipertrofia, de ficar grandão. Não é isso. Isso é assunto para um outro vídeo. Então depois que eu malhei, né? O meu corpo perdeu nutrientes e gastou muita energia, tá na hora de repor. Tu pode fazer assim, ó. Comer um pouquinho de frango desfiado, bem leve no tempero, com o mínimo de sal possível, porque o sal retém muito líquido, e isso não é legal. Tu pode, o mesmo suco de laranja que tu tomou antes de treinar, ou de laranja, ou de abacaxi, tu também pode tomar depois de treinar junto com esse frango. Tu pode fazer um omelete, digamos, com três claras e uma gema, botar um pouquinho do frango também. Ou tu pode fazer um omelete e colocar um pouquinho de peito de peru, ou um pouquinho de tomate e alface, vai te fazer bem. Ou fica só no omelete mesmo, que geralmente é o que eu faço, se eu não coloco o frango junto. O mesmo sanduíche que tu comeu antes de treinar, tu também pode comer agora. Aí tira o peito de peru e coloca um pouquinho de frango desfiado. Pode também tomar um suco aí junto com esse sanduíche. Tu pode também comer peixe, por exemplo, pode tomar um suco junto. Então tu viu que são coisas simples e que faz bem pro corpo, e a gente precisa muito. É indispensável alimentar o corpo antes e depois de treinar. É indispensável, por favor, nunca saia do teu treino. Seja em casa, seja uma corrida leve na rua, uma caminhada, seja um treino leve na academia, nunca saia do teu treino e fique sem comer. Não faça isso porque aí tu vai perder músculo também e isso não vai ser legal. O recomendado mesmo é a gente colocar uma bela carga de proteína, né? Que tu encontra no frango, no peito de peru, tu encontra no ovo, no peixe, no pão integral também tem um pouquinho. Tu pode colocar um iogurte também, depois do teu treino, se tu acha conveniente. Tranquilo! Só não coma coisas que não são saudáveis, sabe? Bolachinha, sei lá, salgadinho, chocolate, doce, assim. Não coma coisas que não são saudáveis. Se tu optar por comer um belo prato de comida, ótimo! Eu faço assim quase que sempre, mesmo porque o horário do meu treino é perto do meio-dia, então eu já emendo no almoço depois. Há pessoas também que se suplementam, né? Assim como eu, eu vou me suplementar um pouco mais, acho que um mês e meio, dois, e aí depois eu vou parar com a suplementação. Vou continuar aí uma outra dieta que eu vou dividir com vocês. Mas o Whey Protein também é super bem-vindo, mas também não aconselho ficar só no Whey Protein. Então come, sei lá, um omelete com um ovo, pelo menos, e toma o Whey Protein. Pode fazer um shake de banana com o Whey Protein, que é maravilhoso, vai alimentar bem o corpo e vai te fazer bem. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.